Fala galera, beleza? Matheus aqui falando, faço parte do time de conteúdo e sou especialista em e-commerce de moda aqui no E-commerce na Prática E hoje eu trouxe uma pergunta que me mandaram várias vezes, até por ser do segmento que eu trabalho também, além daqui Se vale a pena vender roupa masculina, se homem compra roupa? E hoje eu quero conversar com vocês sobre isso, é a minha opinião e eu quero também saber de vocês Já pausa esse vídeo e deixa aqui nos comentários o que você acha, se vale a pena vender roupa para homem, será que homem realmente compra roupa? E aí deixa aí, depois no final você vê se você vai mudar de ideia, se você concorda comigo, se você discorda E a gente vai conversando para chegar aí e aprender junto também, falou? Eu trabalho assim já com mercado de moda desde 2012, desde o início eu comecei fazendo roupas para homens E nesse meio tempo eu também vendi roupa feminina, já vendi roupas em vários segmentos, em vários nichos Mas meu foco sempre foi realmente vender roupas masculinas E muita gente me perguntava, cara, homem não compra, por que você vende roupa para homem, não vale a pena É melhor vender para mulher, mulher compra muito mais E assim, eu preciso concordar com algumas coisas, em partes, claro Mulher, realmente, o público feminino compra mais Isso é nítido e tem vários dados sobre isso Mas não quer dizer que o público masculino também não compre Eu pesquisei alguns dados, eu trouxe alguns dados aqui, além da minha experiência Para poder também mostrar para vocês que o público masculino vem crescendo Principalmente nos últimos anos, se você perceber O mercado de moda tem olhado mais para o homem E isso é devido a vários fatores Além do homem estar querendo se cuidar muito mais E ter um visual melhor, ser bem visto na sociedade Tem um movimento também, você pode observar de grandes marcas Olhando mais para o mercado masculino Na moda, geralmente, as tendências vêm das marcas de luxo Das marcas gigantescas, assim, internacionais Quando você vê eles dando esses movimentos Você já percebe que está tendo alguma mudança Que eles já observaram lá atrás E, se você for ver, assim, nos últimos anos Marcas de luxo como Louis Vuitton Tem apostado muito no público masculino Inclusive, um estilista que veio de um segmento de moda urbana Que é o Virgo Blo Ele assumiu como estilista da casa de moda Louis Vuitton E está trazendo coleções mais voltadas para esse público também Isso mostra como os homens estão consumindo mais moda E estão se preocupando mais com a aparência Então, já respondendo a pergunta Sim, vale a pena Existe mercado Homens compram roupa E está comprando cada vez mais Inclusive, encontrei uma pesquisa de um site europeu Que eles fazem só essas pesquisas de mercado E eles estão apontando que nos próximos 3 ou 4 anos O número de coleções masculinas vai superar O número de coleções femininas na moda Assim, numa visão mais global mesmo Então, você já consegue perceber que o mercado Está se encaminhando para esse equilíbrio E até para os homens começarem a dominar De certa forma em alguns segmentos E é muito interessante Se você tem esse interesse de vender Moda masculina, aproveitar Mas assim, se você vai começar a vender roupa para homens É preciso você analisar Que os comportamentos são um pouco diferentes Eu trouxe aqui alguns comportamentos Os 3 principais que eu observei Junto da minha experiência E também das pesquisas que eu tenho feito É claro, isso aqui não é uma regra Não é todo homem que se comporta dessa forma Ao comprar roupa Mas na maioria acontece assim O primeiro comportamento Assim, que é muito claro dos homens É que o homem Ele pesquisa mais produtos específicos De forma mais específica Do que a mulher Isso você consegue observar facilmente Assim, quando você vai num shopping Alguma coisa O homem, ele tende a ir direto Naquela loja que ele quer comprar Se ele está buscando Vamos supor, uma camisa Ou um tênis Ele vai direto na loja que ele sabe Onde vende tênis Naquelas partes ali que vende E ele vai focado ali, né A mulher, ela tende a rodar mais no shopping E ver várias opções Antes de decidir pela compra Esse é um comportamento diferente Que é bom observar Quando você for vender Que o homem, ele busca De forma mais específica Então, se atente a colocar o seu produto De uma forma que o homem Possa encontrar diretamente A sua loja, o seu produto E que ele vá direto até você Ele não costuma pesquisar tanto Antes de comprar Outro ponto interessante É que os homens também Tendem a ser mais fiéis Às marcas que eles conhecem Quando um homem Começa a comprar uma marca E ele sabe que aquela marca é boa Que funciona Dificilmente ele vai trocar de marca Isso você vê até No cabeleireiro, sabe O homem que corta o cabelo Num barbeiro Geralmente ele vai cortar A vida inteira Naquele mesmo barbeiro E o homem transporta isso também Para o comportamento dele de compra Quando ele está comprando uma marca Ele já conhece Ele compra aquela marca X De tênis Ele dificilmente vai mudar Isso é uma vantagem Quando você consegue Fidelizar o seu cliente Mostrar que sua marca é confiável E também é uma desvantagem Assim quando você é uma marca nova Entrante Você tem um trabalho muito maior Para convencer Desse cliente experimentar O seu produto E de repente trocar Aquela marca que ele usava anteriormente Mas já sabe Vencendo essa barreira aí Inicial A chance dele engajar E ficar muito mais fiel A sua marca é muito maior E o terceiro comportamento Que é bem diferente assim também Os homens costumam Comprar com menos frequência Mas em compensação Eles compram mais Ou seja Enquanto as mulheres compram Vamos supor Todos os meses O homem deixa para comprar A cada 2, 3 meses Mas em cada compra Ele costuma comprar mais itens E tem um ticket maior Então é legal você observar Esse ciclo de vida também Dos homens De como você vai oferecer Seus produtos E qual o momento Você vai lançar uma coleção nova Quando você vai introduzir Algum item novo E observar esse ciclo Que o seu cliente está comprando Para você aproveitar as oportunidades E sempre fazendo ele comprar E comprar de novo com você E resumindo cara O vídeo Eu acredito que sim Vale a pena você investir Nesse mercado Existem vários perfis De homens diferentes O fundamental é você conhecer Para qual você está querendo vender Quem é a sua persona Qual é o seu público Uns vão comprar mais Outros vão comprar menos Mas todo mundo compra Cara Roupa é fundamental Todo mundo precisa de roupa É só você saber Para quem você quer vender E aonde você vai vender E conseguir estar no local certo Sabe? Para oferecer para o cliente Que você também acredita Ser o seu cliente certo E aí, o que você deixou lá nos comentários? Será que você mudou de opinião agora? Você confirmou o que você pensava? Vale a pena ou não? Enfim, tanto faz Se você acredita que vale a pena vender Ou que não vale a pena vender O importante é realmente Você continuar buscando conhecimento E ficar aqui com a gente No E-commerce na Prática Que a gente vai sempre trazer Coisas novas e novidades Para a gente gerar esse debate E todo mundo aprender junto Muito obrigado aí pelo teu acesso Se ainda não deixou o like Deixa o teu like Se inscreve também no canal Para continuar recebendo os conteúdos E até o próximo vídeo Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo